Fala aí pessoal, eu já tô na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends e é o seguinte, tô voltando rapaziada, dessa vez com uma teoria muito foda e eu diria que não é nenhuma teoria já se passa, mano, já se trata de um easter egg, então dá pra gente teorizar muita coisa e é justamente a intenção da Bandai, mano, antes de começar esse vídeo, mano, lembrando, se você é novo aqui e não conhece o canal, caiu aqui de paraquedas, se inscreve aí e ativa o sininho de notificações pra não perder mais nenhum conteúdo aqui, demorou? Tô trazendo conteúdo bem variado aqui, de PVP, teorias, dicas, enfim, tem muita coisa, notícia, claro, então mano, se inscreve aí e você não vai se arrepender, demorou? E mano, pra começar, já diretaço, vou colocar essa imagem aí na tela pra vocês, essa imagem é interessantíssima e eu vou analisar em tempo real aqui com vocês também, só que mano, isso daqui abre muitas possibilidades, rapaziada, logicamente é um easter egg, tá muito na cara, só que não revela nada ao mesmo tempo, só que ao mesmo tempo revela alguma coisa. Você vai falar, pô, como assim, não tô entendendo nada? Bom, a imagem tá passando aí pra vocês na tela agora e basicamente a Bandai mandou na legenda, né, make sure to take closer look, então, tipo, dê uma olhada melhor, não se esqueça de olhar melhor algo desse tipo, tá ligado? Tipo, presta atenção, véi, e basicamente o que a gente tem aqui? O Omega Xenon, GG, fechou, e bem aqui no cantinho inferior esquerdo, vou cortar aí pra vocês, também tá na thumb, tá DBL traço, mais nada. Isso daqui é basicamente a tag dos personagens, a tag que eu digo não é a tag de, sei lá, female warrior, GT, enfim, a tag que eu digo é a marcação dos personagens ali, digamos que os códigos, entre aspas, dos personagens, é basicamente a marcação que a Bandai tem pra cada personagem. Então, por exemplo, o personagem X é DBL alguma coisa, é tipo uma placa de carro pro personagem, entendeu? Então, basicamente é isso, só que lógico, eles só colocaram DBL, isso daqui indica um novo personagem, obviamente. Só que, aqui que vem a teoria, que não é nem uma teoria, é algo meio óbvio, tem o Omega Xenon que é da saga GT, e o que mais o pessoal tá teorizando é o Godita Super Saiyan 4. Aí os caras colocam um bagulho desse, próximo do aniversário, meu Deus, tá ligado? Então, a gente tem duas possibilidades, rapaziada, vamos trocar ideias sobre essas possibilidades. A primeira, e a mais improvável que eu acho, mas que pode acontecer, é de vir o Godita Super Saiyan 4 agora, antes do aniversário, e vir algo absurdo no aniversário. Eu não sei nem o que pode ser tão absurdo quanto o Godita Super Saiyan 4, Goku, Migashi no Goku incompleto. Aí o jogo ia acabar, basicamente, rapaziada. Então, mano, eu acho que sim, pode acontecer isso, mas sei lá, 5% de chance, tá ligado? Que seria algo, sei lá, ia ser demais, mano. Tô estralando os dedos, tá saindo todo o microfone, beleza. Ia ser muito, muito cedo, tá ligado? E ainda mais antes do aniversário, tá ligado? Não faz nenhum sentido. O que eu tô achando que é, que eu acho que é o mais provável, que a gente pode dar uma viajada nessa teoria também. Vai vir algum personagem da saga GT, eu tô sentindo que é um Ubi e alguma Pan, eu acho que vai ser algo desse tipo. Ou até mesmo um Apanho, Trunks e um Ubi, ou um Apanho, Trunks e um Goku Kid. Tipo, mais trabalhados, algum deles com o Legendary Finish, por exemplo. O Trunks GT, por exemplo, a gente não tem nenhum Trunks GT Sparking até agora. Então, seria uma boa possibilidade da Bandai trazer. Mas eu ainda acho que vai ser, tipo, uma Pan LF, uma Pan bem roubada e um Ubi. Eu gostaria que fosse isso, pelo menos, mas ainda assim ia ser meio fraquinho, né? Mas ainda assim, é um personagem LF e é um Ubi, que o pessoal gosta bastante do Ubi. Então seria, como eu disse ontem, na teoria de ontem, é um trap relativamente forte. Então ainda assim, faria sentido, tá ligado? Mas, né? O Pan, entendeu? Então, tipo, por que que me faz levar a crer que é a Pan, tá ligado? Porque, mano, é igual disse ontem. Temos duas girls na thumb. Temos duas mulheres aí na thumb do Vigion Stuff. Isso daqui foi lançado antes do Vigion Stuff. Então, obviamente, esse easter egg é pra algum anúncio de personagem do Vigion Stuff. Mas, né? Uma Pan, eu acho que ainda seria muito fraco. Também, eu pensei na seguinte possibilidade, como temos duas girls. Pode vir também a Pan e a... Eu acho que a Bra, né? A filha do Vegeta, né? Basicamente. Do GT. O nome dela é Bra ainda? Me confirme aí nos comentários. Eu não lembro. A filha do Vegeta do GT. Pode vir ela também. Mas... O que que porra que a Bra vai fazer, tá ligado? Não sei. Talvez venha. Talvez venha, realmente. Porque faz sentido. Duas female warriors, claro. Então, ainda assim, faria sentido com a teoria da Thumbnail. E a gente pode viajar mais um pouquinho nessa teoria. E pode ser justamente o que, rapaziada? Isso daqui ser, de certa forma, esse trap, né? Como eu disse pra vocês. Entre aspas, o trap. Porque isso daqui pode não fazer referência ao Vigion Stuff. Ao personagem do Vigion Stuff. E sim, ao personagem do aniversário. Só que seria um easter egg com muita antecedência. Então, a certeza que eu tenho, mano. Se não vier nenhum personagem GT no Vigion Stuff. Se não tiver nenhum personagem GT anunciado no Vigion Stuff. É certeza que vem Godi do Super Saiyan 4 pro aniversário. Porque os caras só iam lançar um bagulho de GT aqui por nada. Tudo que a Bandai tá fazendo nas redes sociais, inclusive, agora. Não é, tipo, nada a ver, tá ligado? Não é, ah, só lancei aqui. Então, é certeza, rapaziada. Se não for no próximo banner, no aniversário a gente vai ter banner de GT. É certeza absoluta. Não tem como não ter outra coisa. A questão é quais personagens a gente vai receber. Então, a minha teoria é essa, rapaziada. Deixa aí nos comentários. Vamos trocar ideia. Qual teoria vocês acham que é? Porque, é claro, isso daqui, a lógica, é um personagem. Mano, DBL é alguma coisa. Então, é algum personagem. A gente só não sabe qual. A gente já sabia que ia ter personagem anunciado no Vigion Stuff. Logicamente, repito. A gente só não sabe qual. Então, mano, eu ficaria muito feliz que viesse um Ubi. Porque, como eu já disse várias vezes, eu sou muito fanboy do Ubi. Então, eu ficaria muito feliz de vir um Ubi e algum outro personagem com o Ubi, mano. Talvez um Baby novo, não sei. Talvez uma Pan, como eu disse pra vocês. Sei lá, a Pan que faz o Goku se transformar em Super Saiyan 4. É muito específico, sim. Mas, quem sabe? A gente não tem uma Pan nova há muito tempo também. Então, seria, tipo, uma oportunidade, digamos assim, pra Bandai trazer um female warrior nova, trazer uma Pan. Mas, enfim, eu acho que não... Não sei, cara. Não sei. Isso daqui que eu tô falando, eu acho que é um pouco improvável. Eu acho que é mais fácil vir um Godita no aniversário. Porque, mano, se a gente for seguir a linha da Thumbnail, se o daqui tiver tudo se ligando, a gente tem a Pan, certo? E temos a 18. Que seria isso, as minhas teorias mais prováveis. Claro, pode vir um remake da Kayle e da Califla, por exemplo. Enfim, pode vir tanta coisa assim. Novas Ribriani, por exemplo. Não sei. Tem mais muita mulher. Só que não é tão hypada. A mais hypada até agora é a 18. É realmente a 18 do Super. E aproveitando o momento, né? Que tem a 18 no meta e tudo mais. O personagem... Quer dizer, o pessoal não só gosta da 18 no anime, como também tá gostando no jogo. Porque ela tá bem hypada, tá bem forte. Então, seria um bom momento. E seria, novamente, como eu disse ontem, um bom trap pro aniversário. Seria um personagem que o pessoal ia gastar. Um Apan, como eu falei ontem, não é aquele trap. Entendeu? Então, eu acho que é mais provável. Mas, lógico, pode acontecer isso de boa. Ou pode vir um personagem que não tem nada a ver com o female e a Thumb. Só as mina tá lá. Não quer dizer nada com o female, tá ligado? Pode isso acontecer. Eu acho que isso daí também é bem plausível. Mas, como eu disse pra vocês. Eu acho que vai vir... Pelo menos eu gostaria que venha esse um Ubi e mais algum personagem. Um Gil, tá ligado? Eu acho que vai vir um Ubi e um Apan. Provavelmente, rapaziada. Ou talvez um Ubi e um dragão de 4 estrelas e um dragão de 5. Não sei. O Ubi e um dragão. O Ubi e alguma outra forma do Baby. O Ubi com LF. Não sei. Não varia sentido nenhum. Acho que um Baby com LF é mais provável. Na verdade. Talvez o Baby venha com suporte legal pra trazer o GT de volta pro topo. Pra GT voltar a ficar um pouquinho mais forte. Venham dois personagens, por exemplo, de GT. Por exemplo, esse Ubi e o Baby. Vai combo com o Super 17, por exemplo. Fecha uma equipe de GT com suporte, com atacante bom. Com um personagem defensivo bom. Então, todas essas coisas pra mim fazem sentido. Todas essas coisas pra mim fazem sentido. Deixa aí nos comentários as teorias de vocês. Mas é legal a Bandai começar a postar esse tipo de easter egg. Porque faz a gente teorizar bastante. Faz a gente produzir mais conteúdo. E faz a comunidade ficar, de certa forma, mais ativa. Nesse caso, nesse caso de redes sociais. A Bandai tá acertando bastante, mano. E isso eu tô notando desde aquela última pesquisa. Que a Bandai perguntou bastante coisas sobre redes sociais. Se a gente tava interagindo. Se a gente gostava, a gente teria as gixas. Se a gente seguia as redes sociais. E, bom. Realmente, nessa forma, nesse quesito. Eles se importaram, realmente. Estão dando uma atenção maior pras redes sociais. O que é muito legal. O que é muito bom pro jogo, mano. Então, bom. Deixa aí suas opiniões. Vamos trocar essa ideia nos comentários. Eu posso não dar coração em todos. Mas eu leio todos, né. Isso eu garanto pra vocês. Então, vamos trocar essas ideias aí. E, como eu disse, mano. Talvez hoje ainda saia a teoria do Charlotte. Que eu falei pra vocês ontem. Que é uma teoria muito interessante também. E aí eu tô preparando, lógico. Os vídeos de dicas e de reacts e de análises. Enfim. Vai ter bastante conteúdo no canal esse mês. Fiquem ligados. Enfim. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Uma Mac Super Saiyan 4. Pan. Ubi. Baby. GT. Female. 18. Super. Dragon Ball Super. Sei lá, velho. Tem muita coisa. O Bandai só tá deixando isso daí pra gente especular cada vez mais. Enfim. Esse aí foi o vídeo. Deixa seu like, seu compartilhamento. Inscreva-se no canal pra mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima.